Na comemoração do Dia Nacional da Água e Dia Internacional do Idoso, a Comunidade Educativa do Conselho de Ponte Lima organizou o 6º Abraço ao Rio Lima, que contou com cerca de 1.500 participantes vindos dos 12 centros educativos do Conselho e de 6 instituições de solidariedade social. Tenho muita pena porque o Abraço ao Rio Lima é muito interessante e é muito divertido também. Olha, diz-me lá, o que é que vocês fazem durante o dia? Vocês vêm cá e depois têm mais atividades? No outro ano tivemos atividades, este ano não temos nada, praticamente. Está-se a trabalhar numa boa tradição, no fundo é uma oportunidade que nós temos para sensibilizar a opinião pública em geral para a importância do Rio Lima, que é seguramente o ecossistema mais importante que nós temos no nosso Conselho. E essa opinião pública deve começar exatamente pelas crianças e aproveitar também esta circunstância para envolver algumas crianças de Cinze Límia, que é uma cidade que está geminada com Ponte Lima e onde, como sabem, nasce o Rio Lima. E, portanto, nós entendemos que a melhor forma de proteger, de preservar e de valorizar o Rio Lima é exatamente conhecendo o melhor. E esta é, seguramente, uma forma de ficarmos a conhecer melhor o Rio Lima e de o poder defender. O sexto abraço ao Rio Lima ficou também marcado pela presença de encarregados de educação, de alunos da EB1 de Ponte Lima e do Centro Educativo da Feitosa, que uma vez mais demonstraram o seu descontentamento pela junção de turmas e pela falta de professores no ensino especial. Portanto, quanto sabemos, não foi resolvido, até porque não obtivemos resposta por parte da DGESTE. Portanto, não está resolvido. Isto aqui é mais um momento simbólico. Reuniram-se aqui dezenas de pais, certo? Sim, dezenas de pais e também os meninos, portanto, com este laço. São 255 alunos que estão envolvidos nesta pertença resolução porque achamos que a comunidade escolar, na totalidade, tem a ganhar com a reversão da situação.